Uma pessoa negra e pobre é potencialmente perigosa, é mais perigosa do que uma pessoa branca de classe média, essa é a verdade. Então, dito isso, eu pergunto, nenhum de vocês tocaram no papel da legalização e regulamentação das drogas. Então, tem um imaginário impregnado, sobretudo nos agentes das forças de segurança, de que uma pessoa negra e pobre é potencialmente perigosa, é mais perigosa do que uma pessoa branca de classe média. Esse é o imaginário que está impregnado na gente, é uma dimensão aí, e os policiais partem desse imaginário. Eu nasci abaixo da linha de pobreza, vivi a minha vida, a minha infância e adolescência numa periferia do interior da Bahia, depois, quando eu cheguei para Salvador, fui morar no Beiru, que é uma periferia que hoje se chama Tancredo Neves de Salvador, majoritariamente negra, pegava ônibus para ir para a faculdade, e eu via claramente, em cada abordagem, em cada blitz, a maneira como os negros eram tratados pelos policiais negros e os brancos. A dura que os policiais davam na blitz às pessoas negras, aos homens negros, era muito maior. Quer dizer, os homens negros eram obrigados, de imediato, a encostar no banco, enquanto os homens brancos não, porque no imaginário daquele policial, aquele negro era potencialmente um bandido e estava aportando uma arma. Legenda Adriana Zanotto